Os Miseráveis, capítulo 15, uma família de vigaristas. Ninguém se livra dos vizinhos. Na casa de cômodos vivia, ao lado de Marius, uma família de quatro pessoas, pai, mãe e duas filhas crescidas, a quem ele nunca vira. Havia também um garoto de 11 a 12 anos, que não morava com os pais, mas nas ruas de Paris. Era um menino alegre que gostava de sentir-se livre, gavroche. A mãe e o pai não pareciam se importar com o menino. Quando este ia visitar a família, só encontrava miséria e nenhum sorriso. Aconteceu que, sabendo que a família ia ser despejada, Marius pagou os aluguéis atrasados, pedindo ao locador para não comentar de onde viera a ajuda. Em um dia de inverno, quando Marius subia à rua, passaram correndo por ele duas mocinhas, vestidas com farrapos. Falavam em voz baixa. A polícia quase me pega, dizia a mais alta. Pouco depois, achou um envelope grande caído no chão. Coitadas, perderam o envelope, pensou Marius. Mais tarde, no quarto, resolveu abri-lo na esperança de encontrar alguma indicação do endereço das mocinhas, para devolvê-lo. Dentro, havia quatro envelopes menores com os nomes dos destinatários, todos abertos. Eram cartas pedindo ajuda financeira com os mais variados pretextos. A letra era sempre a mesma. A assinatura é diferente. Com certeza, a mesma pessoa a escrever as cartas usando nomes variados. Marius desistiu de encontrar o dono, deixou o envelope no canto. Na manhã seguinte, estava estudando quando bateram à porta. Era uma jovem magra, de aparência maltratada, voz rouca. Que deseja? Vim trazer-lhe uma carta. Marius abriu e leu uma carta redigida com vários erros de ortografia. Honrado vizinho, soube de sua bondade, pagando o trimestre que eu devia ao senhorio. O senhor o abençoe. Minha filha lhe dirá que estamos sem pão há dois dias. São quatro pessoas, e minha esposa está doente. Julgo que, com seu generoso coração, não me negará um pequeno donativo. Com consideração, João Dretti. A letra era igual à das cartas que encontrara na rua. Enquanto Marius refletia, a moça passeou pelo quarto sem cerimônia. Folheou os livros. Vi um sobre Waterloo. Meu pai também esteve nessa batalha. Disse ela. Eu sei ler e escrever, duvida? Para provar, escreveu em uma folha de papel. Aí vem a polícia. Marius pegou o envelope que encontrara no dia anterior. Devolveu-o à moça. Ela riu. Que coincidência. Procuramos por toda parte. Logo, o senhor foi achá-lo. Examinou as cartas. Esta é para um velho que está sempre na missa e gosta de ajudar os pobres. Já está na hora. Vou correndo levá-las. Quem sabe consigo algum dinheiro com ele. Lembrando-se do pedido feito, Marius vasculhou os bolsos. Deu a maior parte do que tinha a moça. Esta riu. Hoje é meu dia de sorte. Partiu em busca do velho de quem falara. Marius refletiu. Que espécie de gente eram seus vizinhos? A parede que os separava do quarto de Jondrete não era grossa. Logo, encontrou, junto ao teto, três ripas cruzadas sobre um buraco, de onde podia observar o cômodo ao lado. Vi um antro sujo, miserável, poucos móveis. Uma cadeira de palha, uma mesa bamba e duas camas. Uma lareira com fogareiro, onde ardiam dois pedaços de lenha. Sobre a mesa, papel e tinta. Um homem com cerca de 60 anos, barba grisalha, pequeno, magro, com aparência cruel e jeito de vigarista, fumava cachimbo. Uma mulher gorda estava agachada junto à lareira. Uma menina pálida sentava-se numa cama. Era seguramente a filha mais nova. Marius ia abandonar seu posto de observação quando ouviu um ruído. A porta do cômodo abriu-se e entrou a filha mais velha, a mesma que fora a seu quarto. Ele vem. Anunciou ela. Ele quem? O velho caridoso que está sempre na missa vem nos visitar para conhecer a nossa situação. O homem animou-se, começou a preparar o cômodo para despertar ainda mais a piedade da pessoa que esperava. Apagou a lareira, furou a palinha da cadeira. Mandou a filha mais moça quebrar um vidro da janela. Ordenou a mulher. Deite na cama para ele pensar que está doente. A menina chorava com a mão ensanguentada. Cortara-se no vidro. Ele rasgou um pedaço da camisa para fazer um curativo. Soluça, chora alto! Mandou. Esperaram ansiosos a chegada do futuro benfeitor. O homem impacientou-se. E se ele não vier? Será que apaguei o fogo? Quebrei o vidro? Estraguei a cadeira à toa? Ah, como odeio os ricos! Olham para nós com repulsa. Nos dão roupas e pão. Nunca dinheiro. Acham que com o dinheiro vamos nos embriagar. O homem deve ter perdido o endereço. Bateram de leve. Jondret assumiu uma postura humilde. Abriu a porta com um sorriso falso. Entre, senhor benfeitor, com essa linda moça. Um velho e uma jovem entraram. Para a surpresa de Mário, eram eles. O pai e a filha do jardim de Luxemburgo. Ela, que procurava via tanto tempo. A moça pôs um embrulho na mesa. O velho explicou que eram roupas, meias e cobertores. Jondret tentava lembrar-se do nome com que assinara a carta pedindo ajuda. Foi Fambantor, disse a filha mais velha, baixinho. Ele lamentou-se. Veja minha situação, senhor. Sem pão, sem fogo na lareira, minha única cadeira furada. Um vidro quebrado na janela e, neste frio, a mulher doente. Subitamente, sem que o velho ouvisse, Jondret segredou a mulher. Preste atenção nesse homem. E continuou a lamentar-se. Amanhã vence o prazo do aluguel. Seremos despejados. O velho pôs uma moeda na mesa. Em seguida, tirou o casaco e colocou-o no encosto da cadeira. Só tenho essa moeda, senhor Fambantor. Vou levar minha filha e volto mais tarde com o dinheiro do aluguel. O meu casaco agora é seu. Jondret derramou-se em agradecimentos. Assim que o homem saiu, Mário saltou de seu posto de observação do cômodo ao lado. Correu para a rua. Queria seguir o pai e a filha para descobrir o novo endereço. Foi inútil. Estavam em uma carruagem de aluguel. Voltava desanimado quando encontrou a filha de Jondret. Por que está triste? Perguntou ela. Mário teve uma inspiração. Pediu que encontrasse o endereço do velho e da moça. A jovem garantiu ser capaz de descobrir qualquer endereço em Paris. Mas disse isso com tristeza, percebendo o interesse do rapaz pela outra. Ao voltar para o quarto, Mário ouviu a voz de Jondret. Subiu na cômoda para espiar pelo buraco. Só pode ser ele. Eu o reconheci, mesmo depois de oito anos. Comentava Jondret com a mulher. Tem certeza? Logo vi de quem se tratava. Vou acertar contas com esse senhor. Fim do capítulo 15 E aí E aí